Sonic.exe vs Mike Crack, eu não sei se é assim que fala Mike Crack, é assim, .exe Eu não conheço Mike Crack, mas vocês me mandaram esse vídeo falando que é muito bom pra eu reagir O vídeo é pequeno, então vamos ver o que nos espera Play Vamos ver que bagunça é essa, irmão, até agora é o Sonic normal, esse aí não é o .exe, né? Ah lá Ah, ele se transformou no .exe num priscar de olhos ou é outro? Ah, ele se transformou num priscar de olhos, irmão, é como se fosse o Super Sardin Vai lá, irmão A bagunça vai começar, ué Quem vai vencer esse negócio, mano? Que isso, machucou todo, coitado Não, coitado não, é do mal, né, o Sonic.exe, eu não posso ficar com dó Tem que machucar mesmo, mas o outro também é do mal, né, então eu não sei pra que eu torço Eu não torço pra ninguém, não, ué O mal tem que perder sempre Ó, mas que ele ficou bravo, ele ficou Ah lá, ele tá rindo da cara dele ainda Agora vai atacar Ah, já era, irmão O que ele tá fazendo? Você tá um poderzão? Que isso, mano, a mão dele virou... Credo, mano, virou um monte de palmito a mão dele Tentáculos? Ai Vai jogar logo uma árvore Não, não sabe brincar também, não, né Jogou uma árvore no cara Ah não, fez de lança e vai atacar Não, eu já vi o Sonic.exe fazer isso antes em outro vídeo que eu tava reagindo Isso aí costuma ser fatal, irmão Eu não sei o que vai acontecer, mas costuma ser fatal Ah lá Vamos ver Se o cara não desviar, ele tá perrado Vai virar espetinho agora Vai virar espetinho Vai virar espetinho Ah lá O que ele vai fazer pra se defender? Ah, ele conseguiu driblar o bagulho Que isso? Tá com a Jinkidama no Goku? Nossa, a Jinkidama no Goku isso aí Não, esse bichão não é fraco não, ué Esse bichão não é fraco não Olha lá, machucou de novo Nossa, agora Se ele tava bravo antes, irmão É que você não viu agora Agora ele tá bravo Agora ele tá bravo Algum desfechou Olha, ele tá com esses poderzinhos igualzinho Dragon Ball, mano Olha lá, tá pegando fogo O Sonic, mano, está pegando fogo Um monte de tilhaço de explosão nele E agora? Ah lá Tá com a Jinkidama É a bicha, é a pelão Mentira, o Sonic perdeu Mentira Mentira O Sonic.exe conseguiu perder Caramba, isso é raro, mano Sempre que eu vejo o vídeo dele, do Sonic.exe, ele ganha Quase sempre, pelo menos, é muito raro ele perder Enfim, gente, vocês mentiram que eu reagei esse vídeo Ele é muito curto Eita, esse vídeo meu também ficou curto Mas enfim, se tiver alguma outra coisa que vocês querem que eu reaja Me passa aqui, esse aqui, mano Achei doideira Eu não conhecia esse Mike Crack O que ele é? Ele é de outro desenho? Agora eu fiquei confuso Enfim, inscreve-se no canal para virar uma mamutinha Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo E obrigado por ter até aqui Volte sempre E... Falou Tchau É tos Mano, na moral Esse Mike Crack aqui é inovação Eu vou procurar mais coisa dele Agora eu vim com vontade de reagir mais coisa desse cara Puxa é forte